Olá, meio-dia e 55, estamos ao vivo com as principais notícias desta terça-feira, dia 17 de novembro. Alexandre de Moraes determina a prisão domiciliar de blogueiro bolsonarista. Investigado por inquérito que apura atos antidemocráticos, Oswaldo Eustáquio descumpriu a determinação da justiça de não sair de Brasília e também de não postar mais em redes sociais. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do blogueiro onde ele deverá permanecer com tornozeleira eletrônica. E a Polícia Federal vai investigar as tentativas de ataques ao site do Tribunal Superior Eleitoral no domingo, dia das eleições. De acordo com o TSE, foram registradas 436 mil tentativas de conexão por segundo. Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE, disse que hackers divulgaram dados antigos do tribunal conseguidos em ataques ocorridos bem antes da eleição numa ação orquestrada com milícias digitais. E ao mesmo tempo que esses dados foram vazados, milícias digitais entraram imediatamente em ação tentando desacreditar o sistema. Há suspeitas de articulação de grupos extremistas e muitos deles que se empenham em desacreditar as instituições clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. E o STF determina que a 13ª Vara Criminal de Curitiba libere imediatamente o acesso da defesa do ex-presidente Lula ao acordo de leniência da Odebrecht. Com a decisão, o ministro Ricardo Lewandowski atende a um pedido da defesa de Lula que até hoje não conhece as provas e o conteúdo desse acordo. Agora os advogados vão descobrir o teor das correspondências trocadas entre a Lava Jato e vários países que participaram desse caso, perícias também, documentos e depoimentos do caso. O Tribunal Superior de Justiça Desportiva derrubou a advertência à jogadora de vôlei que gritou fora Bolsonaro na televisão. Carol Solberg foi punida em primeira instância depois de protestar durante uma tentativa ao vivo exibida pelo canal fechado Esporte TV em setembro logo após a partida de vôlei de praia. João Dória prorrogou a quarentena até o dia 16 de dezembro em todo o estado de São Paulo. Essa medida foi publicada hoje no Diário Oficial. Ontem, pela primeira vez, o governador admitiu o aumento de internação em UTIs por conta da Covid-19. Do dia 8 ao dia 14 de novembro, essas internações subiram 18%. O Brasil já ultrapassou a marca de 166 mil mortes pela Covid-19. A análise dessas notícias você acompanha às 13 horas da tarde, ao vivo, no Bom Para Todos. Eu te espero. Até lá. E aí O Brasil já ultrapassou a marca de 166 mil mortes pela Covid-19.